Você pode concluir o seu raciocínio sobre a sua proposta? Nós precisamos primeiro recuperar o Estado, recuperar a educação, saúde, a infraestrutura, o meio ambiente, recuperar os salários dos servidores, aí sim o Estado desenvolvendo haverá mais recursos tributários, porque ao desenvolver arrecada-se mais, aí você pode honrar seus compromissos. Agora, aquele que a roda rode para trás, sacrifica salários, sacrifica convênios, sacrifica investimentos. O Estado vai rodar para trás, a roda roda para trás, aí as coisas só pioram. Mas a Assembleia sempre interviu os momentos decisivos da política aqui em Minas e não permitirá que isso aconteça. Deputado Luizinho, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, estão abertos aqui os trabalhos do plenário e vamos resistir aqui. Amanhã, às 9 horas, temos reunião de novo na Comissão de Orçamento. Temos lá mais de 2 mil emendas apresentadas no seu projeto. Todas têm que ser lidas pelo relator. Então, dificilmente, eles passarão. O Zema não passará sobre os servidores. Nós temos certeza disso aqui na Assembleia. Obrigada, deputado. Obrigado. Até mais. E a partir deste momento, nós passamos a transmitir a reunião ordinária desta terça-feira. Foi aberta pelo deputado Duarte Bechir e, neste momento, o deputado Elismar Prado faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Isso posto, a presidência agradece a presidência de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de terça-feira, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. É a... Em discussão à ata, não havendo que ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, primeiro-secretário e lúcio deputado Antônio Carlos Arantes, para proceder a leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 1, 93, de 2023, encaminhando a emenda ao projeto de lei complementar número 35, de 2023, que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária, em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio da Previdência e das outras providências. Mensagem número 94, de 2023, encaminhando emendas ao projeto de lei número 1496, de 2023, que instituiu o plano puro e anual de ação governamental para o quadriênio 2024, de 2027, PPAG 2024, de 2027, e ao projeto de lei número 1497, de 2023, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado, do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, para o exercício financeiro de 2024. Mensagem número 95, de 2023, encaminhando o projeto de lei número 1784, de 2023, que dispõe sobre as medidas para a prevenção da introdução e controle de doenças aviares e de alta patogenicidade no Estado e da outras providências. Mensagem número 96, de 2023, encaminhando o projeto de lei número 1783, de 2023, que dispõe sobre a defesa sanitária animal do Estado, no Estado. Mensagem número 97, de 2023, encaminhando o projeto de lei número 1782, de 2023, que dispõe sobre inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado e da outras providências. São essas as mensagens, seu presidente. Devolvo a palavra. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, porém, gostaria de saudar a presença aqui do iluso prefeito de Natércia, Gabriel, essa jovem liderança do nosso sul de Minas, e que tem feito um trabalho vigoroso e de muitas realizações já nesse primeiro mandato. Prefeito, seja bem-vindo. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o iluso deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o iluso deputado Leleco Pimentel. Disporade até 15 minutos para a sua manifestação. Nossa costumeira saudação de boa tarde a todas, todos e todes, no plenário da Assembleia Legislativa nesta tarde, e que é, para nós, um momento muito difícil, porque nós estamos, no que eu diria, um limbo entre a decisão política daqueles que entenderam que o momento que Minas passa nas mãos daquele que foi reeleito e deixou o Estado quebrado, sem nenhuma legitimidade, colocou pessoas para tratar de um possível regime de recuperação fiscal e foi abandonado ao Léo. Eu quero dizer que o governador de Minas Gerais, que passou mais de 20 dias deste mês, deputada Leninha, presidente, querida companheira, deputada Leninha, passou dias e dias viajando para a China, para o Japão, e, quando voltou, notou que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que o presidente da Assembleia Legislativa, que os líderes dos três blocos que compõem aqui, dois blocos que são situação e o bloco de oposição que faço parte, havia tomado a cena política que ele abandonou. Zema parece-me mais a figura daquele fujão, aquele que não aguentando lidar com os problemas, resolve sair de cena para que os outros tomem a responsabilidade que é dele. Quero lembrar que o povo mineiro reelegeu Romeu Zema no primeiro turno para governar Minas Gerais. Mas me parece que esta história que ele contava de ser um político, que não era político, mas que gostou tanto, que até aumentou o seu salário em 300%, acabou sendo a sua própria fuga. E é por esta razão que eu digo que o Zema Fujão, quando ficou sabendo que o Lula viria a Minas Gerais, ele até tremia e foi procurar logo uma viagem internacional para justificar a sua saída. Nós estivemos aqui, alguns dias, o Zema, quando estava lá durante a viagem na China, ele ficou sabendo que o Lula resolveu escutar as lideranças de Minas e o bloco Democracia e Luta, deputada Macaé. E aí o Zema resolveu ficar por lá mesmo. Inclusive, com um coro bastante apertado, ele quase que passa uma vergonha, porque a população não sabe, mas o governador, para sair do Estado, ele precisa pedir autorização à Casa Legislativa, à Assembleia. E com um coro muito apertado, por pouco, o governador Zema não passa mais uma vergonha. Então, por isso, eu abro aqui estas palavras nessa tarde para poder trazer, nas palavras mais simples, o quadro desta conjuntura política que passa a Assembleia Legislativa nesse momento. Enquanto os deputados da base, que estão constrangidos, tentam fazer o trabalho nas comissões, trazendo o debate sobre o que é o regime de recuperação fiscal apresentado por Zema, quanto mais dias passam, quanto mais obstrução à oposição e nós fazemos, fica mais nítido que Zema não tinha plano algum. Sabe qual era o plano de Zema? Fugir. Fugir da responsabilidade de ser governador, deixar com que o vice-governador, que gosta de contar anedotas, agora quer ser chamado professor, continue por aí, a enganar prefeitos, secretários, continuando com um grave esquema na saúde de Minas Gerais. Eu quero denunciar que o governo Zema, junto com o seu ex-secretário de governo, Igoreto, promoveram um verdadeiro esquema de corrupção na saúde em Minas Gerais. não só indicando secretários, superintendentes, mas também forjando e aglutinando recursos do Estado para poder promover licitações fraudulentas e graves. Eu estou aqui vendo o celular do companheiro deputado. Eu quero só lembrar que aqui dentro do plenário a gente tem a palavra livre e soberana, porque tivemos aqui pelo voto. Talvez ele esteja aqui só com o telefone, com a luz ligada. Mas eu quero lembrar que aqui na casa alguns deputados andam fazendo aí gravação dos deputados, como se a TV Assembleia não tivesse essa condição de levar até aquele que não pode aqui estar a nossa atuação parlamentar. Então, eu quero dizer que o esquema grave que o Estado de Minas Gerais ainda vai conhecer, ele está acontecendo neste momento, deputado Betão, na saúde, equipamentos que estão sendo adquiridos pelo governo de Estado para promover compra de votos de deputados, em que esses equipamentos chegam a ter três, quatro vezes o preço que está sendo praticado no mercado. O esquema de corrupção que Zema e os seus secretários estão promovendo na saúde vai precisar ser debatido nessa casa, tão logo essa cortina de fumaça, desse plano de regime de recuperação fiscal, que já não diz nada com nada e todos sabem, acabe, porque os deputados estão passando vergonha nestas comissões que agora tem que protelar, tem que distribuir avulso, tem que adiar discussão. A coisa aqui anda de um jeito que o diabo gosta. As pessoas não sabem para onde vai, porque não há liderança política em Minas Gerais capazes de dizer o que é que Zema quer dizer quando aceita que o plano, a proposta apresentada pelo senador Pacheco está de acordo com o que ele pensa. Porque se, por um lado, ele mandou para a Assembleia a proposta de diminuição do quórum, de votação e quer acabar com um referendo onde a população é que opina se quer ou não a empresa privada ou continuando pública, ele mandou para esta casa um plano que verdadeiramente só quer saber da privatização da Copasa, da Gasmig, da Codemig, também da Semig. E ele agora anda vendo o que acontece em São Paulo. E quando ele nota que o governador biônico, que o povo de São Paulo resolveu votar, ele só tem uma pauta na cabeça, parece até que o Salim Matar saiu de Minas e baixou em São Paulo. Porque ele não quer saber se está faltando luz, como todos nós sabemos pelo Brasil que São Paulo não pode mais continuar uma agenda privatista. ele quer privatizar a Sabesp, que por lá é o equivalente à Copasa em Minas Gerais, sabendo que o que fizeram com a Companhia de Energia de São Paulo está deixando todo mundo às escuras, está matando gente. E aí, quando a gente nota que este mesmo secretário veio, este, que está cuidando da agenda privatista, o Gustavo Barbosa, veio do Rio de Janeiro, deputado Celinho. Por lá, todo mundo sabe que esse negócio de regime de recuperação fiscal, aliado a uma agenda de privatizar as empresas públicas, não tem futuro. E o futuro que eles tiveram é o que querem para nós, porque lá já querem que seja passado. E aqui querem que a gente repita esta agenda neoliberal de um capitalismo incompleto que quer levar à privatização, aquilo que é essencial para a vida dos mineiros. Em momento que eu trago aqui também notícias, que o prefeito de Patinga, aquele que gosta de rede social, também chama-se Gustavo. Por infelicidade, ele quer, deputado Betão, privatizar a água de Patinga, mentindo para o povo que não quer a privatização. Sabe o que ele fez? Ele enganou a agência metropolitana, que deve ter tido aí a mexida do governador, assim como a Copasa, para poder retirar o município de Patinga da obrigatoriedade de tratar o saneamento de forma conjunta com os municípios da região metropolitana do Vale do Aço. Voltei ontem na Câmara de Patinga, deputado Celinho, deputado Betão, e inclusive falei em nome de todos vocês que estamos preocupados com esta privatização da água de Patinga que está em curso naquele município. O prefeito que anda fazendo videozinho, selfie, ele andou envolvido em Maracutaia, por isso a Câmara Municipal de Patinga já recebeu três pedidos de CPI e abriu a CPI na semana passada para tratar do contrato com a Copasa. Em Patinga, eles querem copiar o que houve em Ouro Preto, Macaé, onde o povo não aguenta pagar a água que não tem qualidade e uma água que com certeza não vale aquilo que eles tratam para colocar, aliás, para deixar o povo sem água. O município de Santa Bárbara, que eu pude acompanhar no domingo, vive há mais de uma semana sem água e tudo isso porque Zema não recompõe o pessoal na Copasa, porque Zema não investiu obrigatório na empresa para poder ela dar conta do saneamento, Zema destruiu o sistema de saneamento de Minas e agora quer colocar na mão das mineradoras para que elas tenham soberania e que acabem com as nossas comunidades. Este é o retrato da Copasa que está sendo debatida, se vai ser federalizada. Este é o retrato da Semig que não atende mais as comunidades, que também está sendo debatida, se é federalizada. Zema acabou com tudo e agora deputado Betão, está me parecendo, está me cheirando coisa ruim quando mesmo Zema aceita a proposta de Pacheco de colocar a Copasa e a Semig neste bojo da negociação da dívida. Eu quero alertar aos meus colegas do bloco de oposição que quando Zema gosta de alguma coisa, pode saber que é para colocar mais dinheiro no bolso dos seus amigos, da FIENG, das mineradoras. Por esta razão, nós precisamos ligar o alerta vermelho, este mesmo, que elegeu Lula e nos livrou daquele genocida no final de 2022. Aqui em Minas Gerais, o nosso alerta vermelho é que Zema já não conseguindo mais mentir com as máscaras no chão, resolveu colocar, colocar-se a favor desta proposta que surgiu como uma proposta para livrar a cara dele, porque nem os deputados da base têm mais coragem de votar neste regime de recuperação fiscal. Eu vejo que o meu colega deputado Bechir está aqui a pedir uma parte. Eu, antes de passar uma parte, eu gostaria de registrar aqui do plenário a alegria de entrar com o projeto de lei 1786 de 2023 que declara como patrimônio cultural, histórico, turístico e social de natureza material e material de Minas Gerais a organização folclórica Zé Pereira da Chácara do município de Mariana, com quase 150 anos, o Zé Pereira vive com uma nova diretoria para que possa também fazer com que este, que é um bem cultural de Mariana, possa reviver e nós vamos lutar para que esta lei seja aprovada, que os recursos dêem conta de ajudar na manutenção, na preservação e na luta. O deputado Duarte Bechir havia aqui solicitado, eu vou concluir para que a gente possa bem fazer aqui nesta tarde. Hoje, ninguém aqui nesta Assembleia sabe a quantas anda a negociação política para que a justiça prorrogue o prazo e que este prazo do regime de recuperação fiscal não deixe Zema passar ainda mais vergonha. Mas nós alertamos, se Zema deseja semigua copasa federalizada, é porque ele está fazendo alguma maracutaia, algum negócio e nós vamos ter que descobrir. Assim como eu denuncio aqui o grande esquema de corrupção na saúde de Minas Gerais, sob a liderança de Zema e dos seus secretários que estão roubando o dinheiro da saúde para poder colocar no bolso de empresas, fazendo com que o nosso povo continue nas filas. Saudação a todos, a gente continua na luta e o povo, os trabalhadores continuam mobilizados, como aqui estiveram na Assembleia, servidores públicos a dar conta dessa tarefa de luta, de avisar aos deputados, se votar não volta, mas como não vai haver votação, continuemos, porque nós devemos fazer o plebiscito popular, o referendo, para que o povo diga de uma só vez e de uma única vez, que serviços de água, de saneamento e de saúde não podem ser privatizados para que alguns tenham lucro e o povo saia para as filas para morrer. Boa tarde, gratidão ao presidente e a todos que puderam me ouvir. Presidente, pela ordem, pela ordem, presidente, só peço que se retirar dos anais da casa, a expressão Zema está roubando a saúde, porque não há evidência, não existe nenhuma prova e isso não deveria acontecer. As alegações suspeitas são totalmente aceitas, mas as afirmações devem ser por nós registradas quando a certeza vier à frente. Então, eu peço da ordem, que retira dos anais da casa, a expressão Zema está roubando a saúde. A sua solicitação será analisada e daremos a informação correta. Pela ordem, presidente, peço um minuto, silêncio, é isso? Isso, peço um minuto de silêncio. Pelo falecimento, no dia 20 de novembro, do Carlos Roberto Beto da Silva, em Divinópolis, conhecido como Beto da Defon, ele era o presidente da Associação dos Deficientes do Oeste de Minas, estava internado no Centro de Terapia Intensiva no Complexo de Saúde São João de Deus. Beto, ele foi um grande lutador pela causa das pessoas com deficiência, mas também temos que registrar a sua luta pela democracia e, então, queria que essa casa honrasse a memória do Beto, fazendo um minuto de silêncio. É regimental. Obrigada. Pode ir. Uma passo. Obrigado. Obrigado. Obrigada, deputado Caporizzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Sendo um minuto ao deputado Duarte Besti. Muito bem. Eu quero, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras e senhores deputados, deputado Caporizzo, que traz para essa casa a vibração do povo do Triângulo, essa sua expertise, essa sua comunicação, que tem a todos nós encantado pela forma transparente, aguerrida com que faz as defesas. Espelhando em vossa excelência, eu quero aqui, presidente, eu quero aqui, presidente, manifestar uma grande preocupação. Tenho certeza que vossa excelência, da mesma forma assim o expressa. A BR 354, do trecho de perdões, até formiga, ela constantemente registra acidentes e sempre, quase em todas as ocasiões, com vítimas fatais. Perto de quatro anos atrás, esse deputado perdeu uma sobrinha que estava vindo de formiga, já chegando em Campo Belo, naquela curva, que é por todos conhecido como a curva da morte. Um caminhão que vinha do seu lado, derrapou e foi de encontro com o veículo que ela dirigia, do lado oposto, tendo perdido a vida naquele exato momento, junto com a mãe e sua filha, que, infelizmente, não tiveram nenhum dano. Mas, semana atrasada, presidente, novamente, outro acidente envolvendo carreta, mais vítimas fatais. Nós fizemos nessa casa, eu quero aqui registrar, uma audiência pública, na qual convidamos o DENIT para estar aqui, pedimos a providência, essa curva, vindo de Campo Belo para Candês, V. Exª, você conhece, acima do álamo, ela faz a sua parábola para a direita, logo em cima, o ex-prefeito de Candês Mundinho, ali faleceu, quantas pessoas ali faleceram, e não adianta ir ao DENIT, creio eu, manifestar novamente. Eu estou me juntando, presidente Antônio Casarantes, a um movimento criado na região, pelo amigo Wesley Rodrigues das Chagas, e o movimento, chama, Movimento BR-354, Juntos pela Vida. Chega um ponto, eu peço só um tempinho para cumprir, Caporejo, o assunto, chega um ponto, um momento, que não se tem a quem mais procurar. As autoridades federais já foram procuradas. Esse movimento, crescente como está, chamando a atenção de todos, eu acredito que vai ecoar em Brasília. Mas, ao mesmo tempo que nós esperamos ecoar, fizemos um ofício ao deputado Dimas Fabiano, que é o majoritário na região, majoritário em Campo Belo, Aguario, Candês, Camacho, majoritário em Santana do Jacaré, pedindo que marque no DENIT uma reunião para que nós façamos uma visita pessoal. Vamos recorrer ao senador Cleitinho, e já dissemos a ele uma oportunidade dessa situação, ele sabe do problema, para que nós façamos uma união de forças e vamos à Brasília para evitar mais mortes. Estamos juntos nessa demanda, quero parabenizar o Wesley Rodrigues da Chagas e dizer que vamos unir forças para que esse movimento, BR354 Juntos pela Vida, se fortaleça. E queria chamar a vossa excelência para dele participar, a importância que é e o conhecimento que a vossa excelência tem, como também o deputado Eduardo Azeredo, junto com o irmão senador Cleitinho, unimos forças para resolver aquela situação, que não é de hoje, é de muito tempo. Presidente, obrigado. Obrigado, deputado Cabo Belo. Parabéns, deputado Eduardo Besti. Gostaria de pedir agora um minuto de silêncio pela morte do senhor Clériston Pereira da Cunha, empresário, patriota, pai de duas filhas, marido dedicado, que morreu na papuda, preso de maneira inconstitucional e foi morto pela negligência do Estado que tinha o dever de cuidar de sua saúde. É regimental. Minuto de silêncio. Obrigado. 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 E aí Nós sabemos porque o Clériston morreu, senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes. E por causa disso, lotamos a Avenida Paulista, nesse dia 26, em uma manifestação histórica, que foi convocada apenas três dias antes. Lá prestei minha condolência à família do Clézão. Parabenizo o pastor Silas Malafaia e o desembargador Sebastião Coelho pela coragem com que estiveram à frente dessa grande manifestação. E nós sabemos, ministro Alexandre, que essa é mais uma vítima dos desmandos, dos excessos cometidos por aqueles que deveriam defender a nossa Constituição. Não cabe ao STF fazer o trabalho de juízo de primeira instância. Ele é juízo recursal, conforme o seu dever constitucional e de controle também de constitucionalidade. Isso aí fere o princípio do juiz natural. Vai falar em terrorismo? Terrorismo sem armas? Qual foi a bomba apreendida ali? Qual foi a faca? Ou a arma de fogo? Não tinha nada disso. Vai se falar em abolição violenta do Estado Democrático de Direito? O presidente da República nem lá estava. Os ministros do STF nem lá estavam. Isso é um crime impossível. Qualquer neófito do primeiro período do curso de direito sabe disso. Então, esse foi o primeiro passo da reconquista do povo brasileiro em relação ao verdadeiro Estado Democrático de Direito e ao respeito às nossas leis e à nossa Constituição. Nós queremos o impeachment de Alexandre de Moraes. dia 16 e 17 estive em um encontro histórico em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, no Political Network for Values. Algo totalmente histórico, porque foi a primeira vez que diversos políticos do mundo inteiro que são conservadores, que são de direita, se reuniram dentro da ONU. Então, infelizmente, nós sabemos que a esquerda é organizada a nível internacional e que a maior parte dos problemas por eles propagados, como, por exemplo, ideologia de gênero, luta de classes, essa perseguição contra a polícia militar, eles tiveram a coragem na ONU de mandar uma carta para o Brasil pedindo o fim da polícia militar. Isso tudo vem pronto do exterior. E a ONU é palco desse tipo de promoção, de desserviço para toda a comunidade internacional. Então, em 75 anos de história, foi a primeira vez que um grupo de políticos conservadores lá esteve. E eu quero aproveitar para antecipar algumas coisas que lá eu percebi e que, infelizmente, em breve a esquerda vai trazer para o Brasil. Olha só, aqui está uma cartilha da Organização Mundial da Saúde. Ela foi aplicada no Zimbábue para crianças no ano de 2017. Está escrito aqui, Comprehensive Sexuality Education, educação sexual compreensiva. O que significa esse compreensivo? Se você discordar do que a ONU está falando aqui, logo, você é uma pessoa incompreensiva. Você seria uma pessoa intolerante. E lá na página 69, até sugestivo o número, eles falam a respeito de sexualidade para as crianças. Falam o quê? Olha o que eles estão ensinando para as crianças lá e que querem fazer isso no Brasil. A respeito de heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, assexualidade, celibato, masturbação, incesto, sodomia, voyerismo, exibicionismo. Aqui começa a ficar mais pesado. Satiríase, eu nem sabia o que é isso, mas eu recomendo que pesquisem. Ninfomania, gerontossexualidade, que é a preferência sexual de sexo com idosos. Frotossexualidade, pedofilia, olha aqui, pedofilia. Eles estão ensinando a respeito de pedofilia para as crianças, mas não é para evitar. É falando que é uma prática sexual aceitável. Olha o nível de canalice dessas pessoas. E tem mais, pederastia, que é a preferência de fazer sexo com jovens, homens. Bestialidade, que é o sexo com animais, necrofilia, que é o sexo com mortos, urofilia, que é o sexo através da urina, coprofilia, nem preciso falar, já pode deduzir pelo anterior, sadismo e masoquismo. Isso para eles é educação sexual compreensiva. Já foi aplicado, gente, tá? É notícia antiga, foi aplicado em 2017, no Zimbábue, e eles querem trazer esse tipo de sem-mergonhice para as crianças do mundo inteiro, inclusive, é claro, do Brasil. E nessa mesma cartilha, na página 81, eles trazem aqui uma tabela a respeito de luta de classes, e eles falam agora que a maneira de você vencer a luta de classes é através da ideologia de gênero. Nós, conservadores, precisamos nos organizar a nível internacional, e por isso eu parabenizo os organizadores desse evento, ao Diego de Jesus, que me convidou e que também é um dos organizadores, ao José Antônio Kest, que vai ser o próximo presidente do Chile, homem responsável pela criação do Partido Republicano Chileno, e podem ter certeza que nós vamos seguir lutando pela defesa dos nossos valores, que são os valores da civilização ocidental. Com a palavra o deputado Eduardo Azevedo. Obrigado, deputado Caporezo, pela sessão da parte. Quero desejar a todos aqui uma boa tarde, que nos acompanhem pela TV Assembleia, também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Minas. Trago aqui um fato que nos preocupa muito, especialmente eu, que tenho um envolvimento direto com as pessoas que são produtoras rurais, falo aqui também do deputado Antônio Carlos Arantes, que é um grande defensor do agro, e nós vemos aí as indiscrepâncias e a covardia que o governo federal tem feito com o agro. A gente pode mencionar aqui várias, mas eu não pude deixar de mencionar a questão da compra de leite da Argentina, deixando de comprar leite de produtores aqui no Brasil, no desafio que é produzir hoje, e o baixo custo que é o leite de leite. Eu não sou contra, gente, o livre mercado, mas eu sou contra você deixar de incentivar o seu produtor aqui para poder incentivar economias que são os nossos companheiros socialistas, e comunistas. Por que eu estou pensando nisso? Porque hoje chega um ponto que o Brasil o certo é errado e o errado é certo. Nós estamos vivendo uma inversão de valores na qual daqui a um tempo nós não vamos conseguir mais. Então, inspirado no deputado estadual Carmelo Neto, lá de Ceará, nós protocolamos aqui na casa o projeto de lei número 1754-2023. E eu vou ler aqui o resumo desse projeto para que vocês possam entender de forma simples, para poder incentivar ainda mais que as pessoas, que os produtores rurais sejam valorizados, que o agro seja valorizado nos estados de Minas Gerais. Proíbe a administração pública direta e indireta do Estado a aquisição de produtos agrícolas e pecuaristas, oriundos de terras invadidas ou de movimentos de invasão de terra. O que nós queremos com esse projeto de lei? É proibir ao Estado que faça aquisição de mercadorias de movimentos invasores de terra do MST. Eu não estou falando aqui de pessoas individuais, daquela senhorinha ou daquele senhor que está lá no campo produzindo e que, por muitas vezes, é utilizado como massa de manobra desses movimentos. Eu estou falando aqui, são dos movimentos mesmo que nós precisamos frear a atitude desses líderes vagabundos e corruptos do MST. Menciono aqui a questão do Boulos, que tem feito aí essa propagação desse movimento. E cada dia que passa, se nós não tomarmos uma decisão, não tomarmos posicionamento, o governo federal, ele passa pano sim para o MST, ele incentiva, ele já chamou o agro de fascista. Relembrando, gente, que o agro tem uma importância significativa e muito especial para a economia do Brasil e nós não podemos deixar que esses movimentos possam se proliferar. Portanto, nós não vamos aqui premiar quem está fazendo coisa errada. Nós estamos entrando com esse projeto de lei para poder proibir que esses movimentos não comerciais dos seus produtos dentro do Estado de Minas Gerais, para poder valorizar o agronegócio, para poder valorizar aquele produtor rural que produz e que preende aqui dentro do nosso Estado. Obrigado, Capolezo. Parabéns, deputado Eduardo Azevedo. Realmente, esse grupo terrorista chamado MST tem que ter total atenção da nossa parte para não permitir que eles continuem ferindo o direito sagrado à propriedade. Então, são bandidos que devem ser colocados na cadeia. Obrigado pela oportunidade, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Uma palavra, deputado Elismar Prado. Presidente, deputados e todos que nos acompanham pela TV Assembleia, eu não poderia deixar de trazer um assunto de grande importância para todos os Minas Gerais e da nossa comissão que eu presido, que é a Comissão de Enfrentamento ao Câncer, comissão inédita e nova aqui na Assembleia, bem como a primeira comissão especial de combate ao câncer da Câmara dos Deputados, criada e presidida pelo deputado Elton Prado. Não poderia deixar de falar do encerramento do Novembro Azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. E falar da prevenção e a importância de cuidar da saúde do homem, alertando que não é só o Novembro Azul, como a questão do Outubro Rosa, mas o cuidado com a saúde deve ser realizado durante todos os dias do ano. Então, a questão do câncer de próstata, especificamente, é muito grave, que as doenças que mais matam homens no Brasil, em primeiro as doenças cardiovasculares, infarto e AVC, e depois o câncer, e entre os cânceres, a que mais leva o homem ao óbito é o câncer de próstata. Então, é muito grave, muito grave, e ele é o mais incidente também. É o segundo que mais mata, mas é o mais incidente, o câncer de próstata. Só para ter uma ideia, um homem morre a cada 36 minutos, em média, 44 homens por dia dessa doença. Um diagnóstico de câncer de próstata acontece, em média, a cada 7 minutos. E quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase adiantada, e não há chance de cura, só tratamento. Ou seja, não há diagnóstico precoce, e a devida política de prevenção, que é o que salva vidas. É uma doença silenciosa, mas o diagnóstico precoce, como eu disse, eleva as chances de cura para cerca de 90%. 3 milhões de homens convivem com câncer de próstata no Brasil, e o Instituto Nacional do Câncer faz uma estimativa muito grave, que 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano, até 2025. Ou seja, teremos, nesse período, mais 215 mil novos casos de câncer de próstata. Então, há um crescimento exponencial, as taxas de internações por câncer de próstata em Minas Gerais é a maior entre os Estados brasileiros e quase o dobro da média do Brasil. Então, precisamos de ações urgentes do Estado de Minas Gerais, um verdadeiro programa de prevenção e combate ao câncer de próstata. Infelizmente, Minas Gerais praticamente não tem nenhuma política de enfrentamento ao câncer, não investe recursos necessários. Existem grandes vazios existenciais no Estado de Minas, que é um grande território, 853 municípios. Já fizemos vários levantamentos, estamos realizando um grande diagnóstico para apresentar esses números. Queremos não apenas o cumprimento da lei dos 30 e 60 dias, mas a cirurgia robótica no SUS. E campanha de prevenção, rastreamento do câncer de próstata também. E a realização dos dois exames que são insubstituíveis, o exame de TOC e também o PSA. Esses exames preventivos salvam vidas. E quando eu falei aqui da cirurgia robótica, no SUS que não tem, é uma luta grande do deputado Horton Prado, porque, infelizmente, a cirurgia convencional provoca muitos danos ao homem, sequelas irreversíveis, problemas graves como impotência e outros, e o que não acontece quando se realiza a cirurgia robótica. A pessoa tem uma recuperação extremamente rápida e sem maiores sequelas. Então, eu encerro essa questão do Novembro Azul. Agora, com uma grande notícia, uma grande vitória, realmente, nesse sentido, nós temos o que comemorar. O Senado aprovou agora, recentemente, um projeto histórico, inédito, um projeto de autoria do deputado federal Horton Prado, que é o presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer na Câmara dos Deputados. E o Senado aprovou aí um projeto histórico, que é a criação da Política Nacional de Enfrentamento e Controle do Câncer no Brasil, pelo SUS. Então, é um projeto histórico. O deputado Horton Prado deixando um grande trabalho, um grande legado em apoio aos pacientes oncológicos de todo o país. Nós não tínhamos, anteriormente, um marco regulatório, uma política nacional, que vai tratar de toda a jornada do paciente. Toda a jornada do paciente. Desde a prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, inclusão de novas terapias e medicamentos, reabilitação, nutrição, cuidados paliativos, assim como também o apoio psicológico. Então, toda essa jornada é prevista nesse novo marco regulatório, inédito, histórico no Brasil, aprovado o projeto de autoria do deputado Horton Prado pelo Senado, que agora segue para a sanção presidencial, e nós teremos um grande documento para avançar nessas questões e a gente poder salvar mais vidas. O câncer é uma doença emergencial, e não era considerado anteriormente como doença emergencial, e no texto da Política Nacional, trata o câncer como doença emergencial, que deve ter, os pacientes devem ter todo o direito, diagnóstico, tratamento, acesso a medicamentos, toda jornada tem que ter os cuidados devidos por parte do Estado. Então, parabéns ao deputado Horton Prado por esse trabalho extraordinário, trabalho sério, trabalho de verdade, trabalho que salva vidas. A gente aguarda agora, ansiosamente, a sanção presidencial, tornando oficial a política nacional de enfrentamento ao câncer e controle do câncer no Brasil, de autoria do deputado mineiro, deputado federal, o Elton Prado. Ainda em tempo, presidente, quero trazer um assunto aqui no tempo que me resta, que é a questão da falta de investimentos da CEMIG em Minas Gerais. como pode uma empresa que lucrou só em 2022 mais de R$ 4 bilhões não investir nas redes, na troca de transformadores e nas subestações? É a CEMIG. A população está ficando no escuro, em todas as regiões do Estado, muitos apagões, por muitas horas, sem nenhuma solução da CEMIG. E com a permissividade da ANEEL, que é a agência reguladora, que sempre fica do lado dos grandes grupos e não do lado dos consumidores. A ANEEL, que não tem autonomia nenhuma, nunca teve durante nenhum governo, durante nenhum governo, não tem autonomia, não tem independência. E a ANEEL, que deveria fiscalizar, não faz absolutamente nada. Nós temos aqui, por exemplo, a CEMIG só quer aumento de tarifas, mais e mais lucros. Foram R$ 3,7 bilhões em 2021, em 2020, R$ 2,8 bilhões em 2019, R$ 3,2 bilhões de lucratividade. Agora, em 2022, como eu falei, mais de R$ 4 bilhões de lucro para a CEMIG. Onde estão sendo feitos os investimentos? Cadê o retorno para os consumidores? O próprio governador Romeu Zema, em 2019, ele disse que as linhas de transmissão e distribuição da CEMIG estavam totalmente sucateadas. Ele reconheceu isso. Aí nós pensamos, melhorou de lá para cá? De forma alguma. Na verdade, está piorando cada vez mais. E há claramente um processo de sucateamento da CEMIG, um processo planejado de sucateamento, para torná-la privatizável. A CEMIG foi alvo, inclusive, de CPI aqui na Assembleia, por corrupção, improbidade administrativa, contratos fraudulentos. Não faz terceirização, mas faz quarteirização para a troca de transformadores e manutenção de rede, o que afeta diretamente o tempo e a frequência e a falta de energia. A CEMIG contrata uma empreiteira que subcontrata outra e ainda contrata uma outra depois. adquiriu sem licitação transformadores um contrato de quase 135 milhões de reais e queremos saber onde estão os novos transformadores adquiridos com esses 135 milhões. O endereço de cada um. Onde foi feito esse investimento? Para que a gente possa ir até os endereços em loco e verificar. Quantas bases de atendimento para a relegação de energia foram fechadas em Minas? Temos notícias de centenas. Fechadas, a população sem nenhum recurso para poder recorrer. Eu vou citar um exemplo aqui de Uberlândia, o sofrimento da população e a revolta lá, registrada nos últimos noticiários, com a grande negligência e descaso da CEMIG. Em novembro, agora, queda de energia registrada nos bairros da zona leste da cidade, Shopping Park, Jardim Holanda. No final de outubro, consumidores denunciavam que ficaram mais de 14 horas sem energia. O problema afetou também em zona rural, bairro Shopping Park, Glória, Maçães Aeroporto, Morumbi, Morada Nova, Tubalina, Zona Sul e outras regiões. Em agosto, os consumidores da região sul de Uberlândia novamente sofreram com queda de energia, que iniciaram por volta das 5 horas e se repetiram durante toda a tarde, inclusive na hora do almoço e também à noite. Moradores do bairro Morada Nova, Zona Oeste de Uberlândia, Maçães Aeroporto, Mirante do Miranda e Zona Rural também ficam constantemente sem o serviço. Semana passada, os consumidores ficaram revoltados porque o banco Caixa, a agência Caixa, não funcionou porque tinha acabado a luz na Avenida Floriano Peixoto, uma importantíssima agência lá em Uberlândia. Em Betim também, na semana passada, às 5h50 da manhã, o Hospital Regional e o Centro Materno Infantil tiveram que acionar os geradores para garantir o atendimento dos pacientes. E o problema? A CEMIG disse que um cabo se partiu na saída da subestação, quase três horas sem energia. Moradores dos condomínios de Jaboticatuba tiveram a promessa da solução da CEMIG em 2022 e até hoje nada. Em Ituitaba, os transformadores têm mais de 40 anos. Um transformador pifou, horas sem energia elétrica e o outro transformador corre o risco também de apresentar falha, que são verdadeiras sucatas com mais de 40 anos. Os dois transformadores que atendem as subestações em Ituitaba. A população de Ituitaba vem sofrendo há muitos anos com os apagões constantes e de longa duração. Em 2021 foram 36 horas de apagão, somente em uma ocasião. Este ano já chegou a ter duração de mais de 12 horas. E os prejuízos? A CEMIG também não paga. São muitos, festas canceladas, equipamentos, eletromésticos queimados, curto-circuito nas casas, prejuízos aos consumidores, hospitais e redes de rádio e TV, que também foram atingidas e tiveram grandes prejuízos, consumidores tendo mais de 4 mil reais de prejuízos, consumidores residenciais. Então, nós apresentamos todas essas denúncias à ANEEL, cobramos durante a revisão tarifária. O deputado Elton Prado, o único, novamente, a comparecer naquela audiência pública da revisão tarifária, o único, todos os anos, fizemos a defesa. E a ANEEL tem a obrigação de fiscalizar o que chamamos de DECFEC, que são os medidores de quantidade de interrupção nos serviços de energia, no tempo, para restabelecer a luz da população. Mas a ANEEL deu de presente para a CEMIG, ao invés de fiscalizar esses índices que eu falei, deu de presente um aumento do limite nesses indicadores, permitindo que a CEMIG piore o serviço. E olha que a CEMIG é a única concessionária do Brasil que já fraudou esses índices. Mentiu por dois anos seguidos, e ainda assim é premiada pela ANEEL. A ANEEL premia, sabendo que a CEMIG foi classificada no ranking oficial das distribuidoras de energia elétrica, entre as cinco piores, está entre os cinco piores lugares, no total de 29 empresas. Então, nós queremos respostas da CEMIG. Vamos discutir em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. Eu sou autor do requerimento. O deputado Ayrton Prato também fará essa discussão e fiscalização e investigação junto ao Tribunal de Contas da União. A população não aguenta mais, e só encerrando, se o slogan do governo é governo diferente, Estado eficiente, por que não se aplica essa gestão eficiente na CEMIG, que é um setor estratégico, um setor de energia elétrica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Aplique-se a eficiência, aplique-se boa governança, boa gestão, ao invés de sucatear e sacrificar a população com os constantes apagões e muitos prejuízos a todos os mineiros em todas as regiões do Estado. Então, fica aqui a nossa indignação e nós vamos cobrar acompanhando todos esses processos e vamos discutir também na Comissão de Defesa do Consumidor. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde à vossa excelência, boa tarde aos colegas deputados e a todos aqueles que acompanham esta reunião. Senhor presidente, eu quero começar aqui o meu pronunciamento honrando a memória de Clériston Pereira da Cunha, o patriota clésão, uma vítima do autoritarismo judicial que infelizmente impera no nosso país. Clériston morreu na cadeia não porque havia cometido um crime hediondo, um crime contra a vida, mas porque estava nas manifestações do 8 de janeiro. aqui a gente tem a família do Clériston, sua esposa e suas duas filhas que não puderam estar com ele no seu último momento devido a essa prisão. mesmo com o parecer do Ministério Público da Procuradoria para que ele fosse solto, ele estava mantido injustamente na cadeia sem condenação. Os colegas que com ele estavam presos relatam que diversas vezes ele passou mal no cárcere, diversas vezes acharam que ele poderia vir a óbito e por isso a Procuradoria deu parecer favorável para que ele cumprisse a sua pena em casa, com tornozeleira e com todas as medidas de fiscalização, benefício que diversos vagabundos, esses sim criminosos, traficantes, homicidas, sequestradores, estupradores recebem Brasil afora. Mas o Clériston não recebeu. O Clériston morreu dentro de uma cadeia, longe da sua esposa, longe das suas filhas, vítima de um autoritarismo judicial que não respeita os direitos dos cidadãos brasileiros a começar pelo vício desse processo. Um processo que não é nem ao menos individualizado. Clériston foi preso em bloco, junto com outras centenas de pessoas. Um absurdo, uma vida que se perde, uma família que chora em luto, um cidadão que estava preso injustamente. Se fosse um bandido aqui no nosso país, como Sérgio Cabral, como Lula, estaria na rua. Mas é o Clériston. O Clériston morreu na cadeia. Uma injustiça, um absurdo. Quero falar aqui sobre a indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal. Lula indicou seu amigo Flávio Dino. Quais são os requisitos para uma indicação ao Supremo Tribunal Federal? Ser brasileiro nato, ter entre 35 e 70 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada. Ora, reputação ilibada, Flávio Dino, só se for junto ao crime organizado. Flávio Dino, que na condição de ministro da Justiça, entrou dentro do complexo da Maré, comandado pelo Comando Vermelho, como se nada estivesse acontecendo. Como se fosse uma situação super tranquila. Um lugar onde a polícia militar do Rio de Janeiro não entra sem blindado. O ministro da Justiça entrou com toda a tranquilidade do mundo, como se estivesse passeando no parque. Mas será que a relação de Dino com o Comando Vermelho se limita a isso? A visita no complexo da Maré? Não! O Ministério da Justiça recebeu, com toda a pompa, a dama do tráfico, Luciene Barbosa Farias, esposa de um alto comandante do Comando Vermelho, Tio Patinhas, lá do Amazonas. Ela que já fez diversas viagens à Brasília, esse ano, para se reunir com membros do governo do bandido Lula. Uma delas, inclusive, paga pelos cofres públicos. Com o nosso dinheiro, foi recebida em uma reunião formal no Ministério da Justiça. E agora o Lula tem a cara de pau de indicar esse ministro aliado de bandidos, cupincha do Comando Vermelho, para o Supremo Tribunal Federal. Essa indicação é uma vergonha. E o Senado Federal tem o dever, a obrigação de impedir que ele chegue ao Supremo Tribunal. Senado Federal que começou a demonstrar um pouquinho, que está aprendendo quais são as suas funções. Que aprovou uma PEC importantíssima, que limita abusos do judiciário. Agora o Senado Federal tem a oportunidade de demonstrar a sua independência e de impedir que o Brasil passe essa vergonha de ter Flávio Dino no Supremo. Então, o meu recado aqui é para todos os senadores. Em especial, os três aqui de Minas Gerais. Carlos Viana, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não pode se acovardar nesse momento. E o senador Cleitinho, que eu tenho certeza absoluta, que fará a coisa certa. O voto pela dignidade do nosso país, o voto em respeito ao povo brasileiro, é o voto não à indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Qualquer coisa diferente disso é frouxidão, uma vergonha para Minas Gerais e uma vergonha para todo o Brasil. Agora, por falar em vergonha para Minas Gerais, eu quero falar de um parlamentar que, de fato, envergonha muito o nosso Estado, um canalha hipócrita chamado André Janones. André Janones se elegeu dizendo que era anti-sistema, que era anti-corrupção, que era anti-isso, que era anti-aquilo. Enchi o peito para dizer, olha, não é no meu gabinete que tem rachadinha. É, a casa caiu, né, Janones? Vamos ouvir as palavras do próprio André Janones, que eu faço questão de trazer à tribuna dessa casa? Não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais, e elas vão me ajudar a pagar as contas que eu vou devendo em campanha de prefeito, eu vim de 675 mil reais na campanha, elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, isso eu estou chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. E são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção. Eu não considero isso uma corrupção. Ora, Janones, rachadinha não é corrupção, mas é porque você inaugurou a corrupção do bem, a corrupção do amor, a rachadinha do amor. Então está liberado, né, seu hipócrita. Se você tivesse um pingo de hombridade, um pingo de vergonha na cara, você mesmo renunciaria o seu mandato mediante a revelação desse áudio e desse escândalo. Mas não se preocupe, não, que se você não tem, tem quem o faça para você. O PL já está ingressando com o pedido de cassação do mandato desse canalha. Espero que o mais breve possível nós não tenhamos mais a vergonha de ter no parlamento brasileiro um palhaço como esse cidadão chamado André Janones. Por fim, senhor presidente, para encerrar, quero aqui, de maneira muito breve, cumprimentar e parabenizar o presidente da OAB Minas Gerais, doutor Sérgio Leonardo, que de maneira muito firme e corajosa, num evento da OAB aqui no nosso Estado, com a presença do ministro Luiz Roberto Cardoso, defendeu a classe a qual ele foi eleito para representar. Defendeu a advocacia, condenando os diversos abusos praticados por tribunais superiores. A OAB, aliás, que infelizmente se tornou motivo de chacota, né? A gente viu o ministro Alexandre de Moraes diminuindo a instituição, dizendo, ah, vai ter notinha da OAB dizendo que eu sou contra o contraditório, que eu limito o direito à defesa, como se a entidade não pudesse questionar as decisões do magistrado. Então, é importante que, em um momento onde a gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal participando de um evento aqui no nosso Estado, que o representante dos advogados tenha a hombridade, a coragem de se posicionar em defesa dos advogados mineiros e brasileiros. Fica aqui o meu cumprimento, os meus parabéns ao doutor Sérgio Leonardo. Obrigado, senhor presidente. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência não usa suas atribuições e confere o inciso 1º do artigo 83, combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, torna sem efeito a anexação do projeto de lei nº 1131 de 2023 do deputado Ricardo Campos ao projeto de lei nº 3.253 de 2021, deputado Gil Pereira, e determina a anexação do primeiro ao projeto de lei nº 2.752 de 2021 da deputada Veninha, por guardar em semelhança entre si. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 4.062 de 2022 da deputada Ione Pinheiro ao projeto de lei nº 3.704 de 2022 da deputada Ana Paula Siqueira, por guardar em semelhança entre si. Comunicação à presidência, informe que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos dos números 4.352 de 2023 da Comissão de Trabalho, 4.452, 4.453, 4.455, 4.457, 4.458, 4.470, 4.472 a 4.475, 4.567 a 4.572 e 4.574 a 4.576 de 2023 da Comissão de Segurança Pública, 4.464 de 2023 da Comissão de Esporte, 4.465 de 2023 da Comissão de Direitos da UIA, 4.488 de 2023 da Comissão de Administração Pública, 4.476 a 4.478, 4.488 de 2023 da Comissão de Minas e Energia, 4.483 a 4.486 de 2023 da Comissão de Cultura, 4.488 de 2023 da Comissão de Agropecuária, 4.497 a 4.499, 4.520, 4.521, 4.523, 4.530, 4.532, 4.524, 4.528, 4.539, 4.541, 4.542, 4.579, 4.523 da Comissão de Meio Ambiente, 4.554 de 2023 da Comissão de Meio Ambiente, 4.554 e 4.556 a 4.565 de 2023 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Públicos, para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a prestação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública e União Ordinária, de 31, do DAE-223. Comissão de Esporte, de Segurança Pública e de Transporte, reuniões ordinárias de sede do ano de 2023. Comissão de Meio Ambiente, reunião ordinária de 8 de novembro de 2023. Comissão de Desenvolvimento e 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 Com Votação de requerimento nº 718, 2023, da Comissão de Ações Municipais, a Mesa depende pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento aos deputados e do deputado que aprovam, a minha escada se encontra. Aprovado. Votação de requerimento nº 1.022, 2023, da Comissão do Direito da Comissão do Direito Econômico. A Mesa opina pela aprovação do requerimento na forma o substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo nº 1 a deputada e do deputado que aprovam, a minha escada se encontra. Aprovado. Votação do requerimento nº 1.836-23 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia PNP, aprovação do requerimento. Votação do requerimento nº 1.853-23 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia PNP, aprovação do requerimento. Votação do requerimento nº 2.314-23 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia PNP, aprovação do requerimento. Votação do requerimento nº 2.325-23 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia PNP, aprovação do requerimento. Votação do requerimento nº 2.325-23 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia PNP, aprovação do requerimento. Votação do requerimento nº 2.325-23 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia PNP, aprovação do requerimento. Votação do requerimento nº 2.325-23 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia PNP, aprovação do requerimento. número 2.0732, de 2003, da Comissão de Direito da Mulher, à mesa da SEMB, opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado. Votação de requerimento número 2.741, de 2003, da Comissão de Participação Popular, à mesa da SEMB, opina pela aprovação do requerimento em votação e requerimento das deputadas e os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado. Votação do requerimento número 2.872, de 2003, da Comissão de Segurança Pública, à mesa da SEMB, opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado. Votação do requerimento número 3.353, de 2023, da Comissão de Transporte, à mesa da SEMB, opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1, que apresenta em votação substitutiva número 1, as deputadas e os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado. Votação do requerimento número 3.527, de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da SEMB, opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião de ordinário de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião.